E no Dia Internacional da Juventude, celebrado 12 de agosto, a CSA e suas afiliadas realizaram uma série de ações para promover o papel da juventude trabalhadora nas Américas. No âmbito do Dia Internacional da Juventude, comemorado no dia 12 de agosto, a CSA e suas afiliadas realizaram ações junto aos jovens trabalhadores da região. A CSA lançou uma série de vídeos com a participação de jovens do Comitê da Juventude Trabalhadora das Américas, o CJTA, onde foram apresentadas as propostas e demandas da juventude do continente sobre diversos temas como democracia, meio ambiente, a plataforma de desenvolvimento das Américas aplada, a transformação e o fortalecimento do movimento sindical para incluir a diversidade da classe trabalhadora e a necessidade de formação político-sindical para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e trabalho do futuro. O ano de 2021 representou um marco histórico para o movimento sindical das Américas. O primeiro encontro continental dos jovens trabalhadores foi realizado nos dias 26 e 27 de março. Durante os dois dias do encontro, foi possível trocar, debater e expressar a diversidade da classe trabalhadora das Américas e a luta representada pelo movimento sindical da região.